Senhor telespectadores, começa o mais importante que a gente está esperando de cedo, esse menino difícil de achar, difícil de encontrar, mas é o jogador, é o cara simples, é o cara que mais história tem dentro do futebol. Eu conheci ele quando, e ficou gravado quando ele fala assim, eu sou, muitos anos atrás que você era pivetinho, estava namorando ainda, ainda não havia casado com a chukera japonesa, a moça que estava com você, e você sempre falava em as entrevistas, eu sou um moreno cheiroso e gosto de andar bem vestido, você lembra disso? Não, lembro sim, lembro sim, sempre fui um moreno cheiroso, lindo, maravilhoso, esse sou eu, Amaral, é um prazer imenso estar falando com você aqui, e festejando esse momento maravilhoso do Palmeiras, 100 anos, apesar do time do Palmeiras não estar vivendo um momento muito bom do campeonato, mas eu tenho certeza, com fé, com trabalho que esse próprio treinador está tendo, com o apoio da torcida, com o apoio da diretoria, eu tenho certeza que o Palmeiras vai superar isso aí, vai passar, vai passar de pior para melhor. Outro dia saiu na televisão, e na parte de trás da parede dele, estava cheio de troféus, você lembra? Estava cheio de troféus, não sei se em tua casa, não sei de onde que filmaram. Aí, saiu a ideia que Mugidas Cruz, sem ofensa, por amor de Deus, sem ofensa, porque você sempre fiz sujeção de falar que tua juventude, você, funerária, inclusive aí falaram que um desses troféus você ganou, porque você fazia o buraco mais grande e mais rápido quando você estava em sua juventude, é verdade isso aí? É verdade, teve um concurso no cemitério para ver quem fazia um buraco mais rápido, e eu fiz em 20 segundos um buraco que cabia em três caixões. Esse é Amaral, respeitadores. Vamos deixar ele porque o Tonhão está esperando para levar ele, porque agora estão na família os dois. Amaral, Tonhão, a família. É atestado que você está solicitando o que para o Tonhão? Atestado de óbito. Não, 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 amatei. Não, peraí, você quer entrar na família por quê? Não, porque o Tonhão tem uma boa casa, uma boa mansão, tem um quartinho lá, eu quero fazer parte da família dele que eu preciso pagar a pensão. Senhor telespectadores, a torcida do Palmeiras também está presente aqui, muito obrigado para vocês. Amaral, Tonhão. Já, 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 já. O Tonhão autorizou. Eu tenho que abraçar a câmera aí, cara. Amaral, um abraço a você. Uma sensação imensa estar com você no seu programa. Espero um dia vir para cá para a gente sentar e conversar e falar um pouco mais da minha vida. Que Deus te abençoe para essa pessoa iluminada que é você. Igualmente você. Toda essa mensagem que Deus te ilumina é dobro do que você pediu para a gente. Continua sempre, continua aquele rapaz que você leva alegria para muitos lugares e muitos lugares que às vezes estão cheios de tristeza. Parabéns para você. Obrigado, um abraço. programa aí sim, com Miguel Chileno, com essas pessoas importantes, ex-jogadores do Palmeiras.